Vento, tá vindo bastante vento aqui, certo? Mas ali, quando eu passei, dali pra... Ali era mais uma naquele ponto que tu foi, eu senti um... Ó, ouviu? Eu senti um calor, e eu senti assim que algo, tipo, fez assim em mim, assim, ó, muito leve. Muito leve, assim, tocou em mim, assim, eu só fiz isso aqui, assim, ó, só, bem leve, bem leve. Vento, 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 vento. Memória Sobrenatural Fala, pessoal, beleza? Um excelente abraço a todos vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, ok? O local mostrado aí pelo André, numa ilha naval topzaça, tempo do Getúlio Vargas, 1940. Foi mostrado pra vocês aí durante o dia o local impressionante, certo? Aonde agora, no período da noite, as coisas vão ser mais sinistras e obscuras. Beleza, pessoal? Fique agora com a continuação aí do local. Vou estar mostrando pra vocês um pouco do vídeo anterior. Espero que vocês curtam o vídeo, porque vai ser pancada. E aí E aí E aí André vai estar fazendo a frente aqui porque ele conhece o local. Opa Deixa eu ver como é que tá aqui, pessoal Já tem umas gotas aí, vou tá enxugando aqui E aí, Ulisse? Não, não, é pancada, é sinistro, hein? Na verdade, André, deixa eu explicar pra você Quando você chega, você já tem um impacto, certo? Já tem um impacto Ou alguma sensação forte Até pelo local, você está num lugar desse aqui Mas, quando você tem uma visão daquela ali, ó Aí já vem um monte de coisa, sabe? A gente vai tá entrando agora? Ou você quer deixar pra noite? Entrar? Ok Eu peço licença aqui do local Ah, a parte de cima lá parece ser toda estourada, não dá pra andar E quem andou já vazou lá de cima pra baixo Foi esse pensamento que eu tive quando eu tava lá fora daquela janela Eu gosto de olhar sempre em volta, assim, no chão, sabe, André? Cara, os caras construíram... Cara, tem um rádio lá em cima, André? É, mano? Tem um rádio lá em cima, cara É, dá pra ir lá Olha lá Olha lá Olha lá, tem um rádio, ó A parte que nós estávamos ali A gente vê que os alemães, eles faziam um design, até na arquitetura, né? Eu queria acreditar que dê pra pisar aqui, parece que é mágico Sim A parte que eu vi tava aqui embaixo agora, ó Verdade Eu acho que aqui é... Deixa eu ver aqui, pessoal Deixa eu dar uma conferida aqui Eu acho que dá aí, ó Tá doido, cara Eu acho que dá, hein? Ó, o rádio tava ali, ó Cadê o rádio? Cadê o rádio que tava ali? Tem outro compartilhamento, Maxinho Água suja, mais óleo também Cara, se isso aqui, se eu cair aqui pra... Cara, e ele treme, ó Ele balança? Ele balança, cara Deixa eu sair daqui Cara, você é louco Arrisquei, ó Isso aqui tá 80 anos do tempo, cara Ah, não, arrisquei Vamos voltar Peraí, deixa eu ver um negócio ali Ah, tá Parecia ter visto um rosto ali, André Cara, que você parecia ter visto um rosto ali, cara Ok? Fico agora com a continuação do vídeo no período da noite Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Fala, pessoal, beleza? Peguei a câmera aqui, tá? Porque nós estamos fazendo um... Uma cara aqui, gente O André tá fazendo a filmagem ali também Ele tava contando A gente tá contando histórias aqui, pessoal É... É que cada um passou Na vida, certo? O Jota já contou a dele O André tava contando E começou uns estralos aqui no local, tá, pessoal? Certo? As barracas já tão armadas Essa aqui é minha barraca Essa é do André Do Jota Do Jefinho E ele... Meus irmãos e irmãs Vãochar, que é ele? Desculpa, você pode falar? Vamos lá Já sei Esborda E Esborda E Esborda 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 E Esborda 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 Bom, pessoal, eu só catei a câmera porque escutei isso, certo? Eu vou deixar aqui, não tem muita... Eu de novo, velho. Eu estava entrando perto, velho, parece. Certeza que talvez não é trovão um pouco longe também, caralho. O barulho aqui eu escutei. Eu acho que aqui também... O barulho aqui vai contar a tua história pra nós, cara. Quer que a Sandra aqui, então, o Jota segura pra ir filmando? Não, tudo bem. Tudo bem, a hora que eu for contar, a hora que eu for contar eu... Cara, tem que abaixar essa braseja. Mas acho que se jogar a água é pior. Bom, nada é fácil, né, pessoal? Então, o que acontece? Nós estamos fazendo aqui, o fogo está bem forte. Certo? Vamos ter que abaixar esse fogo aí, cara. Pega a água lá, pega lá, cadê a água lá? Tem que abaixar aí, cadê a água aí? Mas tinha, tinha... Tinha outra água, né, aqui, achei. Bati o dedo na lanterna, o pessoal ficou piscando. Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui, tá, pessoal? Do jeito que nós deixamos aqui acampado, certo? Nós vamos estar passando a noite aqui, com certeza, fazendo a filmagem aqui no local. Então, inclusive, a gente quer registrar essas histórias que nós estamos contando pro pessoal? Não, eu expliquei aqui, né? Que o Jota já contou a dele, o André estava contando a dele quando aconteceu uns barulhos aqui, né? Foi interrompido. Você quer finalizar, André? Você estava na estrada? Não, você estava... Você falou que você viu um homem... Cara... Que sacanagem, vocês foram lá! Que sacanagem... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu li E o negócio vai queimar lá? Vai lá, vai lá, vai pra lá Mas escuta aqui, André, é isso que eu tô falando Só que agora deu pra escutar passos, hein, cara Mas escuta aqui, ó Isso aqui são as minhas pegadas Que eu fui ali ver, ó Certo, irmão? Vamos confundir isso aqui Ok? Mas se você for até ali, ó Você vai escutar, o vento tá bem forte, cara Vamos fazer uma experiência, conta a tua história Então pra registrar aqui nesse corredor, ô Jota, chega aqui com nós Ok? Conta pra mim aqui a história que tu teve Bom, vou tá contando, todo mundo contou a história Certo, pessoal? É óbvio que vocês Não pegaram aí a história do André Mas eu conto aí no final, produto, eu vi o pessoal aí Legal, tem a do Jota também, certo? O Jefinho contou dele agora A minha história, muitas pessoas também Que são inscritas no canal faz um bom tempo, correto? Sim Já conhece Eu estava num local onde muitos 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 conhecem como invocação do mal Tá? E E E aquilo lá foi o seguinte Havia um luar bem grande na frente do lugar Certo? Onde Eu estava com a minha lanterna apagada Eu catei a câmera Estava desligada no bolso do sobretudo Certo? E ao lado eu vi uma entidade sentada do meu lado É... Eu estava com o cigarro aceso, cara Eu travei olhando praquilo É... Isso aí é da churrasqueira É... É... Eu estava... Eu estava... Eu fiquei travado Eu fiquei travado Olhando aquela entidade Eu sempre conto pro pessoal E outras Eu tive muitas outras, né? Passagens O André O André está preocupado O André está olhando cismado, cara O André já está olhando Ainda mais com as histórias aí, né André? É... Essa lanterna está... Estou todo arrepiado aqui É... O André está aqui na frente, tá pessoal? O Jota aqui também Certo? A gente já conhece o local Mas a gente não sabe... É... Mas enfim Eu passei isso Eu fiquei travado Quando eu vi aquela entidade Na minha frente Certo? O local lá é pancada Não, 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 não Vocês imaginam só Aqui é a casa E ali tem uma murita Por exemplo Estava tudo apagado E um luar enorme pra frente Um luar enorme pra frente Certo? E... Eu apaguei a lanterna De... Tava... De testa E a câmera Eu coloquei no... No bolso do sobretudo Sim E eu acendi o cigarro, cara Eu fiquei olhando pra frente Quando eu olhei pro lado Que eu vi aquela entidade Sentada ali Certo? Cara, eu travei Eu travei Que eu não dei um trago No cigarro ele queimou inteiro E outras coisas que já passei, né Se eu começar a contar Que eu passei tantas coisas, cara Essa foi uma assim Que me marcou bastante, né E é isso Agora é o seguinte Peraí Agora é o seguinte, pessoal Vou contar a minha... A minha história Claro Deixa eu confirmar Pode falar, André Deixa eu só segurar na posição A isso Eu precisava ver aqui Pessoal, o seguinte O que que aconteceu comigo? Eu tava viajando com o meu pai Eu ia muito com ele Quando eu era criança Criança não Eu já tinha 15, 16 anos Não me lembro exatamente se era 15, 16 anos Mas era nessa faixa aí A gente tinha ido pro Paraná E a cara... Meu pai é caminhoneiro Ele acabou atrasando a carga lá A gente teve que voltar tarde Falou que era tipo 10 horas da noite Mais ou menos isso E quem vem do Paraná pra Santa Catarina Que é onde a gente mora Acontece que as rodovias são muito escuras Em certo ponto da rodovia Eu lembro que meu pai me chamou André, André, olha aquilo ali Quando eu olhei rápido pra frente Eu tava meio desligado Meio com sono Quando eu olhei Eu vi um cara todo de branco Parado no acostamento No meio da escuridão No meio do nada E ele não tinha pescoço Daqui pra cima ele não tinha Ele parecia um cara que tava em pé sem cabeça Tá ligado? Um cara todo de branco Parado no acostamento No meio da escuridão No meio do nada E ele não tinha pescoço Daqui pra cima ele não tinha Ele parecia um cara que tava em pé sem cabeça Tá ligado? Como se fosse E não era boneco Porque ele tipo Ele mexia meio com os braços Ele tava em movimento assim ó Ele ficava se movimentando um pouco Dava pra ver que não era um boneco Tá ligado? Ele tinha deixado em pé na beira da pista E tipo Meu pai passou muito rápido E cara Aquilo me deixou todo arrepiado Fiquei com muito medo E a gente não parou pra ver nada Só que isso me marcou tanto cara Porque foi muito real O que a gente viu aquela noite Foi essa minha história Bom pessoal O André contou a história dele O Jota O Jefinho O Jota passou um caso né Jota Da porta tá abrindo do seu trabalho Não foi isso? Isso Na verdade eu tinha um antigo emprego E era uma loja assim de elétrons domésticos De comércio né De comércio né De comércio de shopping E sempre assim ó A loja ela era de Tipo de elétrons domésticos Tipo a loja era em baixo E em cima era um estoque né E quando sempre quando a gente chegava de manhã assim tipo 15 pras 10 que o horário abre às 10 horas Chegava 15 pras 10 A gente tava no caixa ali abrindo caixa e tal Geralmente acontecia muito barulho em cima do estoque Coisa assim tipo de caixa caindo Barulho alto assim Não era coisa assim de estralo Às vezes alguma coisa Era barulho alto E a gente sempre ia lá olhar pra ver se tinha alguma coisa Nunca tinha nada assim era E isso aí eu não gravava vídeo de terror Não tava na parte de área de sobrenatural Hoje eu vejo assim que aquilo ali podia ser algo bem Bem paranormal mesmo assim Que ia acontecer porque era muito barulho alto assim Coisa de uma vez também tinha uma salinha lá Que tinha um ar condicionado A porta abriu sozinha Coisa assim que eu não entendia antigamente Hoje em dia eu já penso assim Pô podia ser alguma coisa que tava ali Vagando por ali no estoque né Mas a gente não É isso aí pessoal Vocês viram aí Vocês escutaram aí Contos reais Vou te falar uma parada Eu fui até o final do corredor ali E eu senti alguém me observando Eu senti um calor muito forte perto de mim Não era frio Era um calor Vamos ver como é que tá essa câmera Tu tá vendo? Tu tá vendo? Tu tá vendo que aqui tem um vento Tá vindo bastante vento aqui certo? Mas ali quando eu passei Dali pra frente Ali na voz, mas naquele ponto que tu foi Eu senti um ó Ouviu? Eu senti um calor Eu senti assim que algo tipo Tipo eu fiz assim assim Muito leve Muito leve assim Eu só fiz isso aqui assim ó Só bem leve Bem leve Só que por um momento eu achei que ele podia ser tudo que tava atrás de mim Mas depois eu pensei que o Jota tava contando a história pro Ulisses Tá ligado? Mas foi isso Eu peguei e vim meio quieto Tá ligado? E eu senti alguma presença naquele local ali Olha aí pessoal Teve um sentimento forte Certo? A gente vai A gente vai tá aqui Sempre Com a câmera As lanternas aqui Aliás Esperando qualquer coisa que acontecesse A gente tá com a câmera Ok pessoal? Foram contos Sobrenaturais Reais Em um lugar Sobrenatur Ou Quack A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL